Galerinha, vamos aqui para mais um aula do nosso segundo capítulo. Nessa aula eu vou estar falando com vocês sobre a organização aqui das células. Vou falar para vocês especificamente sobre aumentar ou reduzir o número de caras decimais e como isso vai afetar ou não a sua planilha. Então fica comigo para a gente poder começar a detonar esse assunto. Vejam só, eu peguei aqui minha célula do custo total da renda, apaguei o resultado que tinha ali, aquela operação matemática, aquela função e simplesmente inseri 180,01598. Beleza? Observem esse valor aí. Mesma coisa seria se, por exemplo, eu estivesse atribuindo aqui um valor em percentual e tivesse como colocar assim, 3,55. Observem que automaticamente, por mais que eu tenha botado 3,55, ele já transformou em 4. Ou seja, ele arredondou para mim, sem nem me perguntar como é que eu faço para ajustar, voltar para representar aquele número na íntegra. Então você vem aqui, aumentar o número de caras decimais ou aqui do lado, reduzir o número de caras decimais. Automaticamente ele já faz o ajuste fino. Aí você consegue estar demonstrando na sua planilha para o seu cliente ou para o seu fornecedor, por exemplo, se aquele percentual é 3,55 ou se ele realmente seria 4. Então notem que, imagina, às vezes você tem que estar representando um percentual quebrado mesmo e aí o Excel já automaticamente ajusta para você. Então é muito importante você saber, está controlando aqui, aumentar e reduzir caras decimais. Beleza? Até aí tudo bem. Vamos agora fazer uma coisa. Vamos supor que esse valor aí, você vai estar fazendo uma operação matemática. Então eu vou pegar esse R$180 e vou estar querendo tirar os 3,55% dele. Então eu vou fazer o quê? Multiplico um pelo outro. No que você faz isso, observem que automaticamente ele mostra para você, por mais que esteja apresentando, pessoal, notem isso aqui, que eu quero mostrar aqui para vocês. Edição, me ajuda aí com essa calculadora, aparece. Então, R$180 vezes 3,55% já vai mostrar quanto, R$6,39. Aí você vai para mim, ô Stiego, mas tem aí escrito 4%. É R$3,5 ou é R$4? Bicho, aqui é que entra o pulo do gato. O Excel faz a operação matemática com o valor que está inserido dentro da célula, por mais, por exemplo, que ele acabe arredondando para você a visualização externa. Então, o que importa é o que está dentro, não o que está aparente fora. Isso vale para muitas coisas na vida também aqui dentro do Excel. Então, pessoal, notem que quando você fizer uma operação matemática, não importa o quanto está aparecendo aqui, caso ele tenha sido arredondado, olha lá para cima para a função, para saber quanto foi o real valor inserido. Então, imagina que coisa chata. Você leva para apresentar uma panilha, está lá mostrando 4%, aí o cara vai ser assim, bicho, 4% disso aí, não é isso não. Está dando errado. Se fosse 4% de R$180,00, se eu somasse aqui mais 4%, ele ia mostrar R$7,20,00. Tu não sabe fazer conta não, é o que é isso? Aí você ia fazer o quê? Passar vergonha. Então, se liga sempre nisso, tá? Quando você for botar um valor quebrado, vem logo aqui para cima e ajusta com a dada de cada décima, acho que você deseja estar apresentando. Belezinha, belezal, na nossa próxima aula, galera, eu vou mostrar para vocês um assunto aqui muito legal sobre imagem de lucro, um tipo de operação matemática, um tipo de função que a gente vai estar usando muito dentro do Excel, principalmente para você que trabalha com planilhas financeiras. Então, fica comigo após o reclame do Plim Plim, eu vou mostrar para você. Valeu, galerinha, até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma